Oi gente, estou aqui pra um recado muito especial, na verdade é só pra enfatizar uma coisa que andaram postando aí, uma coisa dizendo que a TCS mandou, falou que a gente sempre deve ouvir os dragões e lá lá lá, a minha mensagem é a seguinte, bom senso galera, lembra quando eu falei no vídeo da Deus aí é coisa que a gente sempre fala, onde vocês veem a gente falando, cuidado com as viagens na maionese se a Deus te mandar matar alguém, você vai mandar, você vai matar se um Deus te mandar pular do abismo, você vai, você vai pular de cima de um prédio, você vai atirar na sua cabeça então, se alguma divindade te mandar ir pra um lugar ermo e perigoso pra fazer um ritual, bom senso, né? é bom pra todo mundo, faz bem pra saúde, então, fiquem de olho nisso, lembrem sempre de pedir sinais como a gente sempre fala e lembrem-se também que o que qualquer divindade ou qualquer ser falar pra você nunca é uma ordem, nunca é uma ordem, você tem escolha, você sempre tem direito de escolha então, se ele pode falar assim, ó, vai ali na florestinha ali que eu acho que é legal você fazer uma oferenda pra mim na floresta aí você pensa, véi, ó, foi mal, floresta aqui em casa é meio perigosa, não rola de ir lá sozinho então, você aceita uma oferenda aqui em casa mesmo? ele vai falar, ah, beleza, quando você puder, você me oferece alguma coisa numa árvore entendeu? tenha um bom senso, gente e eu queria dizer, só reforçar isso que a TCS nunca vai mandar você obedecer uma criatura dessa forma e a gente sempre falou, então, cuidado com a viagem na maionese não, não, não se deixem levar por tudo que você ouve em meditação peça sinais e tenha um pouco de critério na hora de escolher se você vai ou não obedecer aquela divindade ou aquele ser se é mesmo aquela divindade, se é mesmo aquele ser que você acha que você contratou e se isso vai fazer bem pra você, ok? espalha por aí tchau